Quando se fala da cadeia de abastecimento de um país, especialmente de produtos que não podem faltar à população, como produtos de higiene em alimentação, a infraestrutura é muito importante e fundamental nesse serviço. E para detalhar sobre o papel do Ministério da Infraestrutura na manutenção da cadeia de abastecimento do país, eu converso agora com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Oi, Ministro, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite. Bem, ministro, a gente começa falando sobre a mega-operação do Ministério da Infraestrutura para a distribuição de equipamentos de proteção individual que o governo brasileiro adquiriu, está comprando de outros países, especialmente da China, e que vão chegar aqui ao Brasil. Como é que vai ser feita essa distribuição? Como que o Ministério e o governo estão garantindo que esses produtos cheguem na ponta onde realmente precisam ser usados? Bom, essa operação de transporte dos equipamentos chineses realmente representa um desafio logístico. Em função do volume de material, em função da competição que existe no mercado internacional por esses mesmos equipamentos, a gente precisa ser rápido, ou seja, parar os aviões lá o quanto antes, assim que a carga for liberada pelas autoridades chinesas, já embarcar. Precisamos pesquisar rotas seguras para trazer esses equipamentos para o Brasil. Isso tudo foi feito no momento em que essa compra acontecia. Então, hoje a gente já tem empresas contratadas, já temos rotas mapeadas, estamos prontos. Os primeiros voos seguem para a China já no dia de amanhã, já para pegar esse material. Então, são dois 777 que vão sair de Abu Dhabi em direção a Xiamen. Lá, assim que a carga estiver liberada, eles partem em direção a Doha para fazer um abastecimento e, na sequência, Guarulhos. Serão mais ou menos entre 6 e 9 semanas de operação. Em cada semana, nós vamos mandar 2, 3, 4, 5 aviões para lá. No total, a gente deve fazer 40 operações para trazer 240 milhões de máscaras, várias toneladas de equipamentos. São 960 toneladas para garantir o abastecimento para todas as unidades da Federação. Chegando aqui, esse material vai para um centro de distribuição em Guarulhos. Nós vamos usar tanto o centro de distribuição no Ministério da Saúde quanto o centro de distribuição do Comando da Aeronáutica e vamos redistribuir essa carga, separar os lotes por unidades da Federação e fazer essa distribuição usando a nossa malha aérea, os aviões comerciais que nós temos operando numa malha mínima, botando essa carga no porão e fazendo a distribuição para as principais cidades, para as cidades hub. A partir dessas cidades, ou a gente vai fazer deslocamento aéreo ou via rodoviário, de maneira que todas as unidades da Federação recebam esses materiais. É importante ressaltar isso, né, ministro? Que além de ter toda essa operação para trazer para cá, tem também uma segunda etapa, que é a operação para distribuição para estados e municípios. Exatamente. E existe um acordo também com os municípios para que flua mais fácil essa distribuição. Exato. A nossa previsão é, chegando a carga, a gente tem conseguido, né, graças ao apoio da Receita Federal e da Anvisa, liberar muito rapidamente isso na chegada do material. A gente libera em minutos. Essa carga vai para o centro de distribuição e no dia seguinte ela segue para os diversos estados. E a previsão é que a gente consiga entregar sempre no dia seguinte ao da recepção da carga em todas as unidades da Federação. Ministro, outra atuação do Ministério da Infraestrutura é com relação ao apoio na montagem dos hospitais de campanha, né? Como é que está sendo feito esse trabalho? Bom, a partir do momento que o Ministério da Saúde detecta um problema de disponibilidade de leitos, né, e verifica que a solução para aquela localidade é a montagem de hospital de campanha, eles têm acionado o Ministério da Infraestrutura. A gente desenvolve o projeto de engenharia, o termo de referência, a contratação. E nós temos uma equipe de engenheiros que acompanha a montagem nesse local. Atualmente nós temos o hospital de campanha de Águas Lindas em montagem. Serão 200 leitos. Todos os leitos de estabilização, ou seja, leitos que vão ter lá o ponto de oxigênio, de vácuo, de ar comprimido, ou seja, pontos aptos a receber, inclusive a instalação de respiradores. Então são leitos que podem ou ser de observação ou se transformar em leitos de terapia semi-intensiva. e a ideia é repetir esse modelo em várias unidades da federação. O próximo passo, o próximo hospital de campanha que deverá ser montado é o de Manaus e vai ser um hospital de campanha um pouco diferente, que vai atender as peculiaridades dos povos indígenas. Então vai ser um hospital exclusivo para povos indígenas, esse que a gente deve montar em breve em Manaus. Para essa ajuda específica, são equipes extraordinárias, vamos dizer assim, ou não? É já a equipe que sempre o Ministério contou para fazer esse tipo de trabalho? A gente adaptou. Nós temos times de engenheiros extremamente experientes, qualificados. Nós tínhamos engenheiros na Infraero, na Valec, que estão acostumados a obras de edificação, a obras com sistemas modulares. E a gente está empregando essas equipes para nos ajudar na montagem desses hospitais de campanha. Então a gente percebe que o momento é um momento que exige a cooperação entre todos os entes de governo. Existe essa vontade de ajudar o Ministério da Saúde, que está com a sobrecarga dessa operação. E nós estamos mobilizando os nossos engenheiros para ajudar também na montagem dos hospitais de campanha. Bem, no início da pandemia, assim que surgiu toda a história sobre o novo coronavírus, houve uma correria da população e um medo também sobre a falta de abastecimento de alimentos. Como é que o governo hoje responde com relação a isso? Inclusive, tranquilizando para a manutenção de todo o serviço voltado para o abastecimento nos supermercados e para que não falte alimento para ninguém. Bom, não há risco de desabastecimento. Acho que essa é a principal mensagem. A população pode ficar tranquila. Observe que a gente já vai aí para várias semanas de quarentena, de isolamento. E nós temos conseguido manter as prateleiras abastecidas, os supermercados abastecidos. Não está faltando combustível, o gás de cozinha, o medicamento, o insumo para a hemodiálise. Então, nós estamos conseguindo fazer a logística funcionar. Houve uma montagem de um conselho de secretários de transportes, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. A gente, com esses secretários, conseguimos enxergar problemas que haviam nos decretos de restrição nos vários estados. Esses decretos foram todos revistos. A atividade de transporte de carga foi excepcionalizada, bem como as atividades necessárias ao suporte a essa atividade. Houve uma facilitação geral. Houve uma facilitação. O que ficou de fora das restrições? A oficina mecânica, a autopeça, a borracharia, o restaurante de beira de estrada. Ou seja, aquelas instalações, aquelas estruturas, aqueles comércios que eram necessários para que o transporte rodoviário de carga acontecesse. No caso do transporte intermunicipal, às vezes a gente tinha o operário de uma fábrica importante de alimentos que mora numa cidade e tinha restrição de transporte para outra cidade. Conseguimos também, junto às prefeituras e aos governos dos estados, os fretamentos especiais para garantir que as fábricas de alimento, as fábricas de embalagens, elas funcionassem justamente para garantir esse abastecimento. Houve uma grande cooperação de todos os entes da federação e isso proporcionou, fez com que a logística fosse mantida, estivesse preservada, estivesse funcionando. E a gente consegue, então, garantir o abastecimento. Não temos problema, não teremos problema. A gente fala muito do setor de, bom, das estradas, dos transportes rodoviários, mas um outro setor bastante atingido pela pandemia foi o setor aéreo, né, ministro? O que o Ministério da Infraestrutura tem feito voltado especificamente para o setor aéreo, inclusive no que diz respeito à manutenção de um mínimo de voos para atender às necessidades de quem precisa viajar? Seguramente o setor aéreo foi o mais afetado, né? Houve uma redução drástica da demanda, uma sequência de cancelamentos de viagens. Nós conseguimos editar uma medida provisória que estabeleceu o diferimento de pagamento de tarifas aeroportuárias, também um prazo maior para devoluções em dinheiro de passagens, então isso preservou o fluxo de caixa. A gente está trabalhando com as empresas aéreas na estruturação de uma malha mínima, onde nós vamos ter determinados segmentos, determinadas origens e destinos que vão ser atribuídos a uma companhia. Então nós vamos permitir algo que numa situação normal não seria possível, né, configurar uma prática anticoncorrencial, mas que no momento de emergência é muito adequado. Então para garantir o mínimo de viabilidade de determinados voos e manter esse fluxo aéreo que vai ser importante, até para o deslocamento de equipamentos médicos, GPIs, de profissionais de saúde, nós vamos ter determinadas origens e destinos, né, determinadas rotas atribuídas a uma companhia. Então quem comprar passagem numa das três companhias vai acabar voando por uma, direcionada para uma companhia, como era a Ponte Aérea Rio-São Paulo, lá atrás, onde se comprava uma passagem da Transbrasil, se viajava de VASP. Isso vai acontecer novamente agora. O usuário, o passageiro vai comprar uma passagem na Azul e vai viajar de Latam, vai comprar uma passagem de Gol, vai viajar de Azul. Então cada companhia vai ser responsável por um segmento. Além disso, a gente está vendo, né, a possibilidade, estamos negociando junto ao BNDES as linhas de capital de giro, que vão ser fundamentais para garantir um pouco mais de, para dar uma elasticidade, um pouco mais de rigidez para essas empresas. E como o governo é um grande contratador de passagem, né, o governo compra muitas passagens, a nossa ideia é comprar essas passagens antecipadamente, para dar capital de giro, a gente garante um percentual de desconto e à medida que a gente for consumindo as passagens, a gente vai abatendo um saldo que nós vamos ter em conta corrente. É uma maneira de preservar esse setor. Preservar o setor é fundamental para que na passagem da crise, no momento seguinte, a gente tenha o setor saneado, né, a gente consiga sobreviver a isso, para que não tenhamos problema de oferta, carestia, né, problema de elevação de preço de passagem, bem como localidades que deixem de ser atendidas. Bem, ministro, os demais setores logísticos, né, portos, ferrovias, também estão sendo monitorados para garantir a continuidade desses transportes sem que os trabalhadores fiquem expostos? Também. Estamos tomando uma série de medidas, posso citar a MP945, que trata da saúde do portuário, onde nós estamos afastando portuários vulneráveis, né, esses portuários, eles estão ficando de fora das escalas de trabalho, viemos com a escalação eletrônica, que é uma medida para evitar aglomeração, além disso, os portos estão investindo em triagem médica, EPIs, garantimos a renda mínima para esse trabalhador avulso que foi afastado da escala, essa renda mínima vai ser paga pelo operador portuário, Então, tanto no setor ferroviário quanto no setor portuário, nós conseguimos manter as operações, garantindo também a segurança para os usuários. Estabelecemos com todos os embarcadores um protocolo mínimo de condições sanitárias para os terminais, tanto os terminais próprios, os terminais em pool, terminais de terceiros, então todas essas medidas foram tomadas. E aí a minha homenagem aos bravos profissionais do transporte, que mesmo sabedores do risco, compreendem o papel que eles têm, a relevância que eles têm para o país nesse momento, e assim como os profissionais de saúde, eles não estão se furtando a sua missão, estão fazendo, cumprindo o seu papel com muita dedicação, com muito esmero, e são credores de todo o nosso mérito, nossa homenagem, realmente é emocionante ver como esses caras estão se doando pelo Brasil. Estão se dedicando, né, ministro? Falando então sobre a saúde deles e a segurança deles, vamos reforçar a vacinação dos trabalhadores, dos rodoviários, né, que começa já esta semana, né? Exatamente, na quinta-feira, dia 16, começa a campanha de vacinação dos caminhoneiros e dos portuários, né, então esses profissionais, eles vão poder se dirigir aos postos de saúde, né, nas cidades portuárias, no caso do portuário, o caminhoneiro, qualquer posto de saúde do Brasil, que a gente parte do pressuposto que ele está viajando, ele vai se identificar como caminhoneiro, seja pela carteira de motorista com categoria C, D, E, seja pelo registro nacional do transportador rodoviário de carga, pela carteira de trabalho, pela carteira do sindicato, da cooperativa, então ele se identifica de uma forma muito simples, ele está no grupo prioritário, então os profissionais de transporte, os portuários, os caminhoneiros, hoje são prioridade, né, na campanha de vacinação que vai do dia 16 de abril até o dia 9 de maio. Tá certo. Bom, ministro, para a gente encerrar, quando se fala em Ministério da Infraestrutura, a gente lembra o quê? Das estradas, das concessões, é o que mais rápido vem à mente. Então, para a gente assegurar também para toda a população como ficam os investimentos da infraestrutura nessa área, nas concessões, nas obras, nada foi paralisado durante esse período? Nada foi paralisado, era necessário manter a infraestrutura operando, funcionando, conseguimos manter as obras em andamento, entregamos nesse período um trecho de duplicação da 38 Minas, da 101 Bahia, da 101 Sergipe, iniciamos a ponte Xambioá, mantivemos a obra da ponte internacional de Foz do Iguaçu, obras de restauração, de manutenção em todo o Brasil, obras nos aeroportos regionais, então conseguimos manter a atividade da infraestrutura vigorando, pulsando as obras em andamento, concluímos estruturações de projetos de concessão, interagimos com o TCU, temos autorização para fazer novos leilões e neste período temos mantido conversa com os investidores, que tem mostrado grande interesse nessas concessões, interesse no Brasil, interesse forte e eu tenho certeza que o nosso programa de concessão vai ser um sucesso, e vai ser importante para trazer investimentos para a retomada. Esse é um setor que não corre riscos, seguindo esse cronograma nada vai ser atingido. Nós vamos conseguir praticamente manter intacto o cronograma, fazer os nossos leilões de concessão, trazer investimento para cá, tocar as obras que já estavam programadas, fazer as entregas que estavam previstas, esse ano é quase uma entrega por semana, são 52 obras que vão ser entregues até o final do ano e estamos conseguindo manter esse cronograma, isso vai ser fundamental para a preservação do emprego. Tá certo. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade aqui. Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto